Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo no canal Alphamotos. Vou explicar para vocês hoje como que a gente testa esse tipo de interruptor de freio. Serve tanto para o interruptor de freio, quanto para o interruptor de embreagem. No caso a moto de partida elétrica. Então o que a gente vai usar para fazer esse teste? A gente vai usar o multímetro digital, eu vou colocar ele na escala de diodo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico as principais funções do multímetro. Eu vou deixar ela aqui na playlist de elétrica junto com outros vídeos. Qualquer dúvida que você tiver é só clicar no link da playlist e assistir o vídeo lá. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente pega o interruptor. No caso a moto freio a disco, vou usar esse interruptor aqui. Isso aqui vale para vários modelos de moto, tá galera? Então basicamente qualquer moto que use esse tipo de interruptor aqui, você vai poder testar dessa forma que eu vou passar para vocês. Então a coisa que a gente faz é aqui, eu vou pegar o multímetro, vou colocar nesse cara de diodo, né? E vou juntar as duas pontas de prova aqui, uma em cada terminal desse aqui de conexão do interruptor. Ele me deu o bip lá no multímetro, quando eu empurro, ele para. Esse tipo de interruptor de freio, galera, é bastante comum que ele trave acionado, aqui ó. No caso, solto ele está acionado, quando eu empurro, ele está desligado. Quando ele dá problema que ele trava, a moto começa a descarregar a bateria. Você carrega e ela descarrega. Então, fica de olho aí, vou fazer manutenção na moto. Fica de olho nesse tipo de interruptor aqui, ó, confere direitinho se ele está funcionando certinho, se a lâmpada não está ficando acesa direta, para evitar aí de descarregar a sua bateria. Esse outro aqui é da mesma forma, o funcionamento dele. Quando ele está para fora, dessa forma aqui, ele está acionado. Quando eu empurro ele, ele desaciona. Então, a gente faz da mesma forma. A gente pega uma ponta de prova e coloca uma em cada lado. Ele zerou a escala e me deu o bip. Então, eu vi que ele está funcionando, galera. Quando eu empurro aqui o pino, ele para. Esse tipo de interruptor é muito usado em embreagem, interruptor de embreagem, para você dar partida com a motocicleta engrenada. Então, você aciona a embreagem e consegue dar partida na moto mesmo com a marcha engrenada. Outra forma de você testar esse tipo de interruptor, pessoal, na motocicleta, você pode juntar esses dois fios. Você desconecta os fios, junta os dois. Caso acione a lâmpada de freio, no caso, o interruptor está com problema. Caso você juntou os dois fios, ele não acendeu lá atrás. Então, pode ser que tenha um fio rompido no sistema, no chicote. O interruptor de embreagem é da mesma forma. Você pode desconectar os fios e juntar os dois. Faz um jump nos dois, ligando um no outro. Caso a moto dê partida engrenada, com a embreagem acionada, porque se você ligar direto ali e der partida, ela vai sair andando. Então, puxa a embreagem, junta os dois fios. Caso a moto dê partida, é porque o interruptor está com problema. Caso não dê partida, é da mesma forma do interruptor. Um dos dois fios de comando, ou de entrada no interruptor, ou de saída, pode estar com problema, pode estar rompido no chicote. Existem outras formas de testar isso aqui também, viu galera? Mais pra frente, então, eu posso fazer outro vídeo explicando outras formas de testar eles aqui. Mas as principais, eu creio eu, as que você vai usar mais aí, serão essas duas. Tanto no multímetro, quanto você pode fazer um jump, ligando direto aqui pra você testar. Se você é novo por aqui, a gente tem um canal no Telegram também, onde a gente posta conteúdo exclusivo, coisa que não está aqui no YouTube. Então, se você ficar curioso, quiser receber esse conteúdo, clica no link que está aqui na descrição. e se inscreve lá no nosso canal, pra ficar por dentro de todas essas novidades aí. E sempre quando a gente posta vídeo novo aqui no canal também, a gente notifica por lá. Beleza, galera? Então é isso. E eu te aguardo na próxima aula. E aí E aí E aí E aí